Eu não acredito que tu deves a coragem de entrar aqui, como penetra. Estragou a minha noite e deu uma de idiota. Entrou na minha festa sem ser convidada, foi conversando com as pessoas, mal vestida, com roupa de pobre, tu sabe que eu detesto pobre, ainda traz a tiracola, um pivete. E por azar, bem no momento que eu estava conversando com o empresário para conseguir financiamento para gravar o meu filme, tu chega, dá uma de idiota, diz que a minha irmã estragou o que eu estava fazendo, estragou o meu investimento, perdi o dinheiro de fazer meu filme. E tu sai da minha vida, porque tu não é mais minha irmã agora. Vou te dar um dinheiro para tomar um táxi e sair fora. E tu não me aparece na minha casa, porque tu me prejudicou muito. Sou a única que trabalha naquela casa para sustentar meu pai e minha mãe. E você chega lá no estado que tu chegou, sai fora. E não me aparece. E aí E aí Obrigado.